Diretamente nos estúdios da Central Globo de Produção para todo o Brasil, com essa super galera animada e colorida. O Domingão está apresentando o especial de Natal neste 24 de dezembro, trazendo os melhores do ano. E chegou o momento de trazermos uma pessoa que na verdade é a história viva da televisão do Brasil. E para falar sobre Mário Lago, que inspirou esse troféu e que principalmente é o profissional extraordinário que deixou uma obra tão importante e tão diversificada, nada melhor do que esse que é a história viva da televisão do Brasil. Ari Clenis Venâncio Martins, Lima Duarte! Uma das figuras antológicas do rádio, da televisão, do teatro e do cinema no Brasil. Nada melhor do que a gente trazer um depoimento do coordenador de audiovisual do Arquivo Nacional, Clóvis Molinari Jr. Creio que a maioria da população brasileira desconhece que Lima Duarte teve uma importância muito grande na política brasileira dos anos 70. Eu era estudante do curso de História, creio que em 1972, 73. E o Mário Lago, então, num lance de muita habilidade, percebendo a nossa angústia, o Mário Lago começou a fazer o elogio ao Lima Duarte. Para nossa surpresa, nós então passamos a prestar atenção no que ele dizia e o Mário Lago disse que o Lima Duarte estava fazendo uma revolução sem dar um tiro, sem carregar uma bandeira e sem fazer uma passeata. O Lima Duarte estava colocando dentro da televisão brasileira o homem brasileiro. O nosso Lima Duarte foi convidado a vir a esse programa para falar sobre Mário Lago. E por isso que ele não entrou pela nossa rampa, até porque nem candidato ele é e não pretende ser. Só que, na verdade, o Mário Lago lá de cima mandou a galera avisar o seguinte. Afinal, quem já ganhou esse troféu? Mário Lago, 2001, Laura Cardoso, 2002, Paulo José, 2003, Tarcísio Meira, Glória Menezes, 2004 e Tony Ramos, 2005. 2006, 2006, tinha que ser dele de qualquer maneira. Portanto, o troféu Mário Lago de hoje é para Lima Duarte, o filho da dona pequena, o filho do seu atório, o pai da Júlia, da Mônica, do Pedro, da Débora Duarte. Esse cara que com 15 anos já começou no rádio em São Paulo, meu, é a própria história da televisão. Então, toda essa galera tem que se preparar. São 58 anos de carreira, 56 de televisão, 33 de TV Globo, 42 novelas entre Tupi e Globo, 7 minisséries, 20 especiais da Globo. Dirigiu quatro novelas, entre elas, uma antológica Beto Rockefeller, 4 especiais, 7 dublagens, 37 filmes, 2 peças, mais 150 trabalhos do rádio, teatro, cinema e televisão. A partir deste momento, orgulhosamente o Domingão, muito mais para mim, por vários motivos que um dia eu não vou falar aqui. Lima Duarte está aqui para receber o troféu Mário Lago. E nesse trabalho de Mariana Alvim, Ingrid, Richard e Vanessa Mandotti, prepare o seu coração, porque o dele está muito bom. Então, galera, olha que painel, olha o que tem de gente falando sobre essa fera. Para começar esse trio desde o tempo da padaria no Sumaré, olha aí. Eu conheci o Lima Duarte na TV Tupi e eu estava apenas começando e o ídolo para todos nós naquele momento já era o Lima Duarte. Ele era um exemplo. O Lima Duarte? O Lima Duarte era uma pessoa muito engraçada, ele foi meu sócio num sítio. Nós compramos um sítio realmente que não dava nada, um sítio era um deserto. Mas o Lima interrogou o caseiro na hora da posse e perguntou para ele o que dava lá. Agrião, o cara dá, alface dá, pepino dá, tudo dá. E aí o Lima se irritou e disse assim, de lasanha. Eu disse assim, lasanha plantando também dá. Essa história é uma história que eu repito muito, mas é a história da simplicidade desse grande contador de histórias que é o Lima Duarte. Mas que com ele a gente aprendeu que televisão é emoção. Na verdade, esse querido Lima Duarte nada mais é do que a própria televisão brasileira. Você foi o primeiro a aparecer na televisão e a primeira apresentação da PRF3 TV Tupi foi com o Lima Duarte. Você pavimentou o trabalho de todos os atores que fazem televisão nesse Brasil com o seu excepcional talento. Quando a primeira imagem da televisão foi para o ar na América Latina, lá estava você interpretando o julgamento de João Ninguém, lá estava eu também no estúdio até ao lado, trabalhando na produção. Lembro como se fosse hoje. Você foi sempre minha estrela guia, meu guru, meu professor. Trabalhei muito com você e você me ensinou tudo. Você dirigiu o nosso Beto Rockefeller como ninguém. Você deu alma a esta máquina infernal que é a televisão. Deu densidade, deu coração, deu emoção. Todo o Brasil deve muito a você, Lima, porque você é um talento absolutamente fora do comum. E, portanto, acima do bem e do mal. Um beijo, meu irmão. Obrigado por tudo que você me fez. Meus amigos, esse troféu, o Mário Lago, que vai hoje para a Lima do Arte, começa essa série de depoimentos com o Boni, o divisor de águas da história da televisão do Brasil, Juca de Oliveira e Luiz Gustavo. Olha que time. E o Lima só vai falar no final, porque não tem jeito. E aqui tem mais gente do que final de campeonato. Quem vem agora é gente de todas as idades, de todo tipo de profissão, de todas as classes, para dar uma dimensão do que é Lima do Arte. Olha aí, galera. Eu acompanho há muito tempo, desde que você começou na Tupi, lá nos anos 50, e tudo que você fez de teatro, tudo que você fez de cinema, e principalmente o que você fez e o quanto deve a televisão brasileira ao seu talento. Você consegue fazer com que cada um destes papéis que você representou, nessa longa e bonita carreira que você tem, se transforme num produto do Lima do Arte. Cada vez que eu começo a pensar numa nova história, uma das primeiras perguntas que eu me faço é o que é que o Lima vai aprontar agora? Ele é um dos meus ícones. Eu cito só um exemplo dessa sua capacidade de criar, que é o famoso gesto do senhorzinho Malta em Roque Santeiro. Lembram da pulseira? Tô certo ou tô errado? Não fui eu que criei, foi o Lima. O Lima esteve talvez nas minhas primeiras direções que eu fiz lá atrás, no Tempo e o Vento, não sei nem se ele se lembra. O Mário Lago esteve na minha primeira direção também no Tempo e o Vento. Eu me lembro de quanto eu aprendi com essas duas figuras tão importantes. Tanto o Mário quanto o Lima, acho que se merecem. E eu acho que são exemplos que o programa do Faustão dá e traz de novo uma chance da gente se olhar enquanto povo brasileiro e ver que temos saída. Um beijo pra vocês. Sem dúvida, grande Denise, bem lembrado. Lima, querido, que bom estar aqui nessa festa pra homenagear você. Nas nossas memórias, no arquivo das nossas memórias, estão Senhorzinha e Porcina. E eu realmente fico muito feliz de poder ter vivido com você aqueles momentos de alegria, de bom humor, de graça, de charme, naquela novela maravilhosa que foi Roque Santeiro. Quando o leão tá morto, vai todo mundo lá, ó, chuchar no leão. Eu não tô querendo chuchar leão nenhum, não. Não vou lhe dar coisa nenhuma, não vou lhe dar nada, porque esse leão aqui ninguém chucha, não. Esse leão aqui não tá morto ainda, não. Tá bem vivinho ali. Eu só quero meus bois, Chico. E tô pedindo porque tenho precisão dele, senão não tava aqui. E não vou lhe dar coisa nenhuma, não vai ter nada de mim, tu não terás mais nada. Tô muito feliz, acho que é um prêmio muito merecido. O prêmio Maru Lago foi feito pra você. Se a gente estivesse na Inglaterra, eu tenho certeza absoluta que o Lima seria hoje Sir Lima Duarte. É um dos, na minha opinião particular, maiores atores que esse país já conheceu. Eu tive a felicidade de ser parromântico do Lima em várias novelas. Imagina você, no dia que eles descobrirem, que você tá vivo. E não é nada daquilo que eles sempre imaginaram que você era. E isso, pra mim, foi motivo de muito orgulho e de imensa honra. Obrigado, Lima. Maravilha, hein? Regina Duarte, Zé Wilkermel. Falando do nosso Laurence Olivier, nosso Sean Connery, de Desemboque. Ei, garota, essa figura.